E aí pessoal da NET, aqui é o Felipe de novo no canal Mundo Ceia. Pessoal, mais um vídeo de notícias aqui pra vocês, né? Não tô ativo desde semana passada. Ia lançar um vídeo do Hacking no domingo, porém tive uma dor de cabeça forte. Não consegui fazer nada no domingo, né? Mas o vídeo do Hacking vai sair, tá? Eu sei que tem uma galera aí no canal que espera pelo vídeo de análise de episódio de Hacking. Peço desculpas a vocês e lançarei o vídeo assim que possível. Hoje eu quero tratar de uma notícia, na verdade uma mensagem que saiu no site de Masami Kurumada. E eu quero especular em cima dessa mensagem, tá? Mas antes disso, se inscreva no canal, dá o like no vídeo e mande vídeo pros amigos de vocês que querem saber também as especulações sobre o universo de Sensei e o universo de Masami Kurumada também. Pessoal, que peço pra vocês também, se você puder, se você quiser, ajuda no Pix do canal que tá aparecendo aí na tela. As pessoas que ajudam no Pix me ajudam muito a conseguir manter o trabalho, até fazer crescer o trabalho cada vez mais, né? Você pode ou mandar o Pix de R$8,00 mensais, né? Ou você pode também se tornar membro do canal. Qualquer um dos dois vai fazer com que você possa participar do grupo de WhatsApp do canal Mundo Ceia. Pessoal, também peço pra você olhar nos links do Amazon que tem aqui. Você pode comprar mangá também e me ajudar de maneira indireta. Ou então, dá uma olhada nesse número aqui, você pode me contatar no WhatsApp. Se você quiser fazer inglês de maneira à distância, online e ao vivo, com a melhor metodologia do país. Pessoal, vamos lá então, vamos falar sobre a mensagem especial do blog do Masami Kurumada. Vamos lá? Então, gente, eu sei que talvez muitos aqui tenham clicado no vídeo achando que eu vou falar de anime, de Next Dimension. Ou alguma coisa relacionada ao Olimpo, que são os assuntos mais procurados da fandom, né? Mas a gente tem que ficar atento, porque como eu já disse muitas vezes em vídeo aqui, Masami Kurumada não é... vou repetir. Masami Kurumada não é autor de uma obra só. E esse ano, ele completa 50 anos de carreira, tá? Sensei não será a única obra homenageada, né? Nós temos aí o Manokogiro, que teve um capítulo Gaiden. Nós temos o último volume de Otokosaka, que vai ser lançado, né? Os capítulos já foram feitos, tá? Já foram lançados capítulos, mas o compilado do capítulo deve sair agora, acho que em março, no começo de março agora. Então tem outras coisas que vão comemorar o aniversário. E nessa semana, e na semana passada também, apareceram mensagens no blog do Kurumada sobre Ingeni Kakeru, né? Não qualquer mensagem, mas são mensagens que ele recebeu lá atrás, quando o mangá estava em publicação, né? De pessoas que tiveram a vida mudada, pessoas que ficaram encantadas por Ingeni Kakeru. Eu vou colocar o print aí na tela, porém, eu vou ler aqui pra vocês também, né? Algumas dessas mensagens, né? Uma delas é sobre um artista marcial chamado Satake, né? E ele diz que o artista marcial Satake não existiria se não fosse Ingeni Kakeru. Então Ingeni Kakeru inspirou essa pessoa a se tornar um profissional no boxe, né? Isso foi publicado no volume 1, né? Aparentemente, né? Aliás, foi publicado no volume 3 do Ingeni Kakeru One, que é o relançamento, publicado em 2000. Eu vou ler um pouco, um pedaço aqui pra vocês, tá? Eu estava no Fundamental 2, né? No Middle School, quando eu conheci Ingeni Kakeru. E pra falar a verdade, eu não era muito interessado em artes marciais, só jogava boxe. Entretanto, esse trabalho me fez perceber que eu, o meu amor por artes marciais, descreve com grande detalhe como socar, né? Como throw a punch, como socar. E eu fazia pesquisa depois da escola. Eu estava muito empolgado em ler isso. Não é exagero dizer que minha carreira de artes marciais começou com o Ingeni Kakeru. Então é bem legal de ver que as pessoas, muitas pessoas, nos anos 70, nos anos 80, se inspiraram em obras de maçã rikurumada, a ponto de suas carreiras serem motivadas por trabalhos, né? Por Ingeni Kakeru, que é uma coisa que empolgou o Japão por muito tempo. E até motivou a Shueisha, né? Deu dinheiro pra Shueisha construir um prédio novo, né? Pra eles, né? Isso aí é bem, bem legal a gente saber disso, né? Bom, ele fala também, esse mesmo também fala, que uma das coisas que mais gostava de Ingeni Kakeru, além da ação, é de como o drama era inserido na obra. Como ele fazia todo aquele drama dos adolescentes ao mesmo tempo que tinha ação. Isso era um diferencial da obra de maçã rikurumada e continua sendo diferencial em todas as suas obras. Não todas, mas quase todas as suas obras que tiveram esse drama típico das obras de kakurumada. Incluindo o sensei também, né? Olha, segunda mensagem. Já já eu vou explicar por que essas mensagens são suspeitas. Calma lá, tá? Se você já tá escrevendo aí no comentário, calma que eu já vou falar, tá? Tá escrevendo aqui, né? É o Matsumoto que chama esse cara. Ele fala, quando o Ryuji se tornar um profissional, eu também me tornarei um profissional. Se tornar um profissional é começar a competir no absoluto, né? No profissional do boxe. E ele diz, né? Quem escreveu essa mensagem, escreveu em lágrimas, né? E ele fala, quando o Ryuji conseguir, eu também vou conseguir. Então, outra pessoa que também quis ter a carreira no boxe, teve a carreira no boxe devido a Rinne Kakeru. Bom, eu vou ler pra vocês um pedaço do que esse Matsumoto falou, né? Então, foi aí que eu conheci Rinne Kakeru. Eu não conhecia muito sobre o conteúdo, né? Eu peguei o mangá só por conta da palavra ringue. E eu fui muito encorajado pelo mangá. Eu acho que eu não conseguiria sobreviver ao inferno que era a vida de treino dele, se não fosse Rinne Kakeru. Então, assim, é uma coisa legal. Eu li duas mensagens. Eu vou colocar na descrição do vídeo, porque não é só isso. Eu não li tudo que tá na mensagem, no compilado de mensagem, porque senão ia ficar muito grande. Um foi postado semana passada e um foi postado essa semana agora. E por que eu trouxe isso pro canal? Vou explicar. Gente, o Kurumada costuma postar coisas nas obras dele no canal. No canal não, no blog dele, né? Mas geralmente de obras que estão em publicação, né? Geralmente postando sobre a Tokozaka, sobre Next Dimension, sobre Kojiro, né? E eu acho estranho ele ter voltado a postar homenagens e informações e entrevistas de pessoas que Rinne Kakeru tocou a vida, né? Pessoas que tiveram com Rinne Kakeru importância na vida, né? Eu acho que isso pode indicar que Rinne Kakeru, de uma certa maneira, será homenageado nos 50 anos de carreira de Kurumada. Muitos dizem que o Tokozaka é sua obra favorita, por ele ter dito que o Tokozaka era a obra dos seus sonhos, né? É a obra que ele sempre quis fazer, né? Outros dizem que Sensei é sua obra favorita, porque ele gastou muito tempo com o Sensei, foi a obra de maior sucesso da vida dele, né? Ele chama Sensei como o cinturão de vitória mundial, né? Mas na minha visão e sobre tudo que eu li e tudo que eu penso que existe sobre a carreira dele, eu acredito que Rinne Kakeru seja tanto a sua obra favorita como a sua obra máxima, tá? E eu acredito que Rinne Kakeru, sim, vai ser homenageado nos 50 anos de carreira, que seja com um especial em anime, ou um capítulo Gaiden, ou uma recompilação, né? Uma reedição do mangá, né? Talvez na Akita Shodden, né? Eu acho que vai acontecer de Rinne Kakeru ser homenageado. Queria saber de vocês o que vocês acham. Vocês acham possível Rinne Kakeru ser homenageado? Eu sei que muitos aqui, às vezes, não ligam e não gostam, né? Mas me falem aí nos comentários, eu recomendo muito vocês assistirem ou lerem, porque Rinne Kakeru é, sim, a melhor obra do Mestre Kurumar. Pessoal, até mais! Tchau, tchau!